Em recente publicação, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrou uma redução no volume de produção da soja. A safra americana saiu de 122 milhões de toneladas para 117 milhões. Assim mesmo, os analistas consideram o índice além das expectativas do mercado. Esse cenário pode favorecer o Brasil, que teve aí, nesse caso da publicação, mantida a previsão de colheita em 163 milhões de toneladas. Já para o milho, o boletim mensal da USDA eleva a produção. Vamos entender os reflexos desses resultados com o ex-presidente da Conab, Benedito Rosa, que também já foi secretário de Política Agrícola e, portanto, conhece bem a movimentação dos relatórios divulgados, seja aqui ou no exterior, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham o AgroNoite. É um prazer conversar sobre temas tão relevantes como projeção de safra, realidade brasileira, deste que é o setor que é o motor da economia brasileira. Fábio, antes de comentar, eu gostaria de fazer uma menção muito rápida e triste pelo falecimento de um grande brasileiro, o embaixador Sérgio Amaral. Ele tive a alegria e o prazer de trabalhar com ele, ter contato com ele quando ele era embaixador e depois também na iniciativa privada, quando era embaixador em Washington. Foi um diplomata que deu a sua contribuição, o seu nome está escrito na história do Itamaraty. Que Deus o receba bem. Fábio, na quarta-feira, o USDA divulgou o seu boletim de oferta de produção física e futura da estoques do que interessa o mundo inteiro. Porque a credibilidade do USDA é grande. Então, os agentes de mercado seguem essas indicações e isso influencia no mercado, sobretudo no mercado de futuros, com as projeções que o USDA tem sobre produção mundial e consumo. Produção e consumo, isso é importante. Assim, na quarta-feira, o USDA, como você mesmo comentou há pouco, fez uma projeção de safra maior para o Brasil, para a Argentina e um pouco menor para os Estados Unidos no que se refere à soja. O mercado esperava até um pouco menos, mas as condições climáticas nos Estados Unidos melhoraram um pouco. Como eu disse aqui em programas anteriores, nesta época do ano, nós assistimos a bolsa do clima funcionando nos Estados Unidos, porque as condições vegetais, da soja, do milho, as condições climáticas influenciam muito na produtividade e já que os Estados Unidos produzem um volume tão grande, evidentemente, que isso influencia no mercado. No caso da soja, o que me chamou muita atenção foi a confirmação de safra para o Brasil e a Argentina, safra 2023-2024. O USDA está estimando em 163 milhões de toneladas, um aumento substancial da produção brasileira, exportações de 96 milhões de toneladas. E no caso da Argentina, que eu acho que é uma variável que vai influenciar mais neste ano safra, é o que no ano anterior a Argentina sofreu com a seca e o USDA está projetando uma recuperação, no caso da soja, de 25 para 48 milhões de toneladas de produção. Isso significa entrar no mercado 23 milhões de toneladas a mais de soja. E no caso do milho, também para a Argentina, os Estados Unidos estão projetando um aumento de 18 milhões de toneladas de milho, de 34 para 54 milhões de toneladas. Evidentemente, isso influencia no mercado futuro especialmente. É verdade que outras variáveis precisam ser levadas em conta quando se faz projeções ou estimativas sobre oferta e demanda e preços. O fato da Rússia declarar que não haverá mais acordo para corredor de exportação de grãos, especialmente milho, da Ucrânia, é um fator que é ruim para eles, pode ser bom para nós. Um outro recente é a apetite da China pela importação de soja nas últimas semanas, também é uma variável que influenciou no curto prazo. Enfim, nós estamos atravessando um período conjuntural em que as variáveis mudam e interferem no mercado e, de modo geral, são favoráveis ao Brasil, como, aliás, você mesmo comentou há pouco, as projeções são de exportações maiores, tanto para a soja quanto para o milho, no ano 2023-2024. Pois é, né, Benedito? Só para informar o telespectador que esse problema nos Estados Unidos, os eventos climáticos, a seca pegou justamente o período de evolução das plantações, era o momento do período vegetativo ali da cultura, do grão, e isso realmente refletiu, lógico, na colheita. Agora, Benedito, só também para informar, a China aumentou em 24% as compras de soja brasileira até aqui, até junho deste ano. Depois, a Tailândia também foi um outro ponto que o relatório identificou, essa elevação na procura pelos grãos brasileiros. Isso mesmo. Muito bom. Sim, eu gostaria de fazer algum comentário sobre o dia do pecuarista. Ah, tá, só um minuto, Benedito. Antes, eu vou deixar o dia do pecuarista para o final, para a gente poder ter o tempo livre para falar sobre os pecuaristas brasileiros que vão comemorar amanhã a sua data. Agora, só antes disso, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a queda no mercado do leite. É preocupante, os produtores estão bastante angustiados, parece que o setor já vivencia uma crise, para alguns analistas, as importações de produtos lácteos estão crescendo, o motivo seria a diferença de preços entre a matéria-prima local e a fornecida por Argentina e Uruguai, conforme o levantamento do próprio governo brasileiro, o país importou quase 70 mil toneladas de leite, creme de leite, manteiga, e outros horticínios, exceto a manteiga e o queijo. Como é que o senhor avalia? É muito bom o tema que você levantou. É preocupante, porque nós assistimos, já que vamos falar do dia do pecuarista, o produtor de leite é um pecuarista, não é? E muito importante num país onde aproximadamente um milhão de famílias se dedicam a essa atividade, sendo aproximadamente 25 bilhões de litros de leite produzidos de forma fiscalizada pelo SIF, Sistema de Inspeção Federal de Agricultura, e aproximadamente 10 bilhões de litros de leite, você vê, é maior do que a produção do Uruguai, um pouco maior, não está no sistema de fiscalização. E aí mesmo vivem e dependem um número, centenas de milhares de famílias com uma produção de leite com grandes dificuldades. No caso do volume produzido, a pecuária leiteira brasileira experimentou um período excelente de crescimento de 2000 até 2014. Nós, mais que dobramos a produção, saímos de 15 bilhões para 30, para 24 bilhões de litros de leite em 2014. De 2014 até 2020, nós subimos para 35 bilhões de litros de leite no total. Eu mencionava o leite de inspeção, pode confundir um pouco, então eu vou ficar só com o número da produção total do Brasil, não separar o fiscalizado e o não fiscalizado. 35 bilhões de litros de leite produzidos em 2014. Pois bem, em 2022, produzimos de novo 35 bilhões de litros de leite, ou seja, a produção de leite no Brasil oscilou um pouco para baixo, recuperou um pouco, mas nesse período todo dá para afirmar que está estagnada. Um país com o potencial que o Brasil tem, não pode ser. E ao lado da pecuária de corte, se unicultura, avicultura, explodindo. E este setor que gera empregos na faixa de... Se nós colocarmos cinco pessoas para cada unidade produtiva de lácteos de leite no Brasil, nós temos só na produção em torno de cinco milhões de pessoas trabalhando, dependendo dessa atividade. Às vezes não só tem outra atividade complementar, mas dependendo dessa renda para dar estabilidade na família. Portanto, eu estou alongando esses comentários sobre a importância da pecuária leiteira, porque se trata de uma cadeia produtiva longa. Por isso a União Europeia, que é a maior produtora de leite do planeta, depois nos Estados Unidos e de lácteos em geral, ela protege tanto a sua cadeia produtiva, porque gera empregos na indústria, nas cidades, empregos qualificados. A gente tem aquela imagem antiga, atrasada, de produção de leite na mão, no balde, aquela coisa antiga. Pois é, nós estamos no Brasil, com um setor já bem avançado, uma parcela bem avançada, com tecnologia de ponta, digitalização, equipamentos sofisticados na produção, e o setor não está recebendo, não é só desse governo, não dos anteriores também, a atenção que deve ser dada a um setor dessa importância do ponto de vista de emprego, de renda e de produção de um alimento essencial, especialmente para crianças e adultos. Os preços neste ano foram derrubados pela importação exagerada, predatória, de lácteos. Atenção aos amigos e amigas. Quando nós falamos de importação de leite, é preciso fazer a conta como faz a OCPEA, como faz a OCB. Eles fazem a conversão em equivalente leite. Isso, atualmente, está em torno de 20% da produção brasileira de leite. Nenhum país do mundo fica inerte e não faz nada para defender sua produção. Eu mencionei há pouco o caso da União Europeia, que jamais aceitaria uma coisa dessas. Tomaria iniciativas. Aqui, entre nós, não está acontecendo nada. O preço despencou em plena entre-safra. Isso é bastante preocupante. O ministro Carlos Favro prometeu apoiar com o programa de PGPM, o programa de apoio à comercialização. Eu, na Conab, cheguei a gerenciar programas dessa natureza. Me permita, ministro Carlos Favro, te dizer que esse programa não vai ajudar substancialmente. Não há como reagir os preços com a aquisição de governo federal. Isso ajuda a agricultura familiar localizada em alguns problemas. Tomara que se faça mesmo com ênfase aí. Mas, para o mercado como um todo, não vai influenciar. O Mercosul tem tarifa zero. Vai continuar o Argentina e o Uruguai exportando mais lácteos para o Brasil, porque eles têm um custo de produção menor do que o nosso, menos impostos, menos obrigações na área ambiental, trabalhista. Enfim, eles têm um custo menor do que o nosso. E, assim, a importação fica livre com o dólar desvalorizado. Isso foi um incentivo para mais importações. O que se faz com esse leite importado, me perdoe a forma de falar, ministro Carlos Favro, O Ministério da Agricultura tem a responsabilidade da fiscalização. Então, eu, que já passei muitos, 30 anos aí nesse prédio, modestamente sugiro que a fiscalização do Ministério da Agricultura seja mais incisiva quanto a origem desse leite, o processamento desse leite em pó. Deve ser a maior parte em pó. Também soube em pó. Como ele é processado, se ele é fragmentado e que destino se dá a esse leite depois. E a comercialização do que sobrar no mercado de esporte. Permita, então, o ministro e as autoridades do Ministério da Agricultura a sugestão de taxar, colocar imposto sobre as vendas no mercado de esporte, à exceção do que a cooperativa venda, para desestimular um pouco as indústrias a fazer especulação com leite importado. Então, eu me perdoe em ter alongado um pouco mais, mas a situação da pecuária brasileira está muito boa no geral e a pecuária de leite não está boa. Pois é, vamos acompanhar, né? A gente, inclusive, teve a presença, recebeu aqui nos estúdios do Agromais o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que já estuda algumas providências para justamente tentar ali, de uma certa forma, inibir a importação desses produtos para tentar proteger o mercado brasileiro, a produção nacional. Agora, Benedito, agora sim. Amanhã vai ter um dia muito importante, né? Acho que para o agro em geral, porque a gente está falando de pecuaristas, né? É um setor de fundamental importância para a nossa economia. E, para quem não sabe, amanhã é o dia do pecuarista brasileiro e quero, então, terminar essa análise semanal homenageando este setor que sofre nos contratempos, mas sempre dá a volta por cima. O que o senhor tem a dizer sobre esses, vamos dizer assim, profissionais, trabalhadores, empresários deste setor? Ô, Fábio, eu teria tanta coisa para falar que você teria que me cortar, porque trata-se de uma atividade secular no Brasil, né? Os portugueses trouxeram, no início da colonização, são as raças da Índia que estão na base da pecuária de corte do Brasil nos anos 40 do século passado até hoje. Outras raças, evidentemente, vieram a participar, ângulos, cruzamentos, bramas, etc. E eu acho muito importante, mesmo que seja repetitivo, assinalar, ressaltar que a pecuária de corte no Brasil foi um dos instrumentos para sobrevivência, fixação dos brasileiros no interior do país e a ocupação do território nacional. Depois do ciclo do ouro, eu escrevi isso em livros que eu já publiquei sobre o tema, depois do ciclo do ouro, a área, a exceção do litoral, entrou num marasmo econômico sem renda e a pecuária ocupou esse espaço todo do triângulo mineiro até Tocantins e agora entrou pelo Pará e da Bahia até Rondônia. Durante décadas, a pecuária foi um sustentáculo. E, infelizmente, não só no Brasil, no mundo inteiro, a pecuária não era praticada com os cuidados que, não só no Brasil, a humanidade está tendo hoje, não só com os animais, mas com o meio ambiente. A evolução, resumindo muito o quadro, a evolução da pecuária de corte no Brasil, ela veio, portanto, lentamente até os anos 60, 70, por aí, e daí para cá explodiu em termos de inovação tecnológica, tecnológica, de produtividade, de, mais recentemente, respeito com o meio ambiente e a integração que está se observando no Brasil de forma espetacular com lavouras e com outras atividades. A pecuária brasileira conta com recursos naturais, que é o país mais privilegiado do mundo, em termos de disponibilidade de área para pastagens naturais. Consequentemente, custos menores. Apesar da importância do confinamento com o superprecoce, etc., que requer menos área de passagem, etc., apesar disso, a mãe, a avó, que estão em criação em sistema extensivo, está diminuindo, mas o custo de produção com passagem no Brasil é um dos fatores que aumenta a nossa competitividade, evidentemente, ao lado de práticas tecnológicas modernas. Assim, a pecuária brasileira é sólida. Eu participei, quando era diretor de Assuntos Comerciais Externo e Externo de Agricultura, de diversas reuniões com os europeus, discutindo a possibilidade de um acordo do Mercosul-União Europeia, e, quando nós falamos de carne bovina, eles não queriam nem conversar de tanto medo que eles têm da concorrência brasileira, especialmente irlandeses, britânicos, franceses, alemães, não querem saber, porque eles diziam, inclusive, nós não podemos competir com vocês. Não é por outra razão, Fábio e amigos e amigas, que o Brasil é o maior... 218 milhões de cabeças bovinas, de gado bovino, é o maior exportador mundial de carne bovina. Superou a Austrália e Estados Unidos nos últimos anos com esse avanço de gestão de tecnologia e de responsabilização, etc., e de sucesso, do ponto de vista comercial. É um setor que merece a comemoração, um setor que merece a atenção do governo para as ações complementares à sua atividade. Nesse cenário aí, eu convivi também 30 anos no Ministério da Agricultura com o sistema de inspeção e fiscalização do Ministério da Agricultura. Comparativamente a outros países, tivemos reuniões inúmeras, se constatava que o nosso sistema é muito bom. Isso ajuda muito. Evitar a entrada de pestes, doenças de toda a natureza, a vitória espetacular sobre a aftosa, enfim, essas pragas que aparecem e zoonoses e o sistema oficial é muito importante, porque daí deriva a abertura ou fechamento de mercados. Os países que não têm uma resistência grande, porque não são produtores de carne, como é Oriente Médio, China, etc., eles tendem a seguir as recomendações zoolossanitárias e, se corretas, não colocam obstáculos às nossas exportações. Exportamos para 130 países e a pecuária bovina gera um espetacular número de 13 bilhões de dólares de superávit. Isso é de matar de inveja, Fábio, qualquer país do mundo. É verdade. Os números comprovam a pujança desse setor e que cresça cada vez mais. Parabéns aos pecuaristas brasileiros e muito obrigado, Benedito Rosa, por trazer avaliações do mercado e também por essa, vamos dizer assim, manifestação a favor dos pecuaristas. Muito agradecido, um bom fim de semana. Bom fim de semana a todos os pecuaristas, em especial. A todos os agricultores e aqueles que acompanham o Agro Noite. Ótima noite.